Nesse vídeo você vai ver como foi realizado o tratamento acústico do aquário do Makerspace. Este é o aquário de gravação que está de reforma. Aqui temos uma estrutura que nós fizemos para colocar três painéis de tratamento acústico. Bom pessoal, estou mostrando para vocês o lado de dentro do aquário sem nenhum tratamento acústico ou quase sem nenhum tratamento acústico. Você pode notar só algumas espumas colocadas na parede e a quantidade de reflexão que você percebe na minha própria voz. O valor de RT de 0,8. Agora eu vou mostrar para vocês como as placas de absorção sonora são colocadas dentro desse painel estrutural. Observe que aqui a gente tem arames e nessa armação já existem os furos para que a gente venha encaixar essas arames. Esse valor de RT é o tempo que a gente percebe o som reverberando dentro do ambiente. Ele também é chamado de RT 60 porque corresponde à perda de 60 decibéis. Essas aqui são algumas espumas para que a gente consiga cortar as reflexões de som que estão na vertical. Os painéis foram construídos com lanche hot, que não é um material inflamável. Essas espumas já são inflamáveis, então tem que tomar cuidado. Bom pessoal, as placas sonoras foram colocadas e também alguns difusores de som improvisados, como são esses galões de água embaixo, mas eles estão vazios. A diferença é que o RT que estava dando 0,8 agora passou para 0,3. A gente vai agora posicionar nesses grampos que foram colocados no teto os painéis que vão estar levemente inclinados para empurrar o som que vai se refletir na vertical para essas placas de absorção. E vamos ver o resultado. Essas placas foram construídas com EVA e essas espumas foram coladas com cola quente mesmo. Os grampos que foram usados são esses de parafusar, tamanho 6, e aqui a gente tem um enforca-gato, também chamado de fita Heller. É importante explicar que o valor de RT não foi mensurado a partir de um aparelho profissional. Foi usado o próprio microfone do celular e um aplicativo que você mesmo pode baixar na internet. Quando for usar ele, basta apertar o Start, bater palma e esperar ele te dar um retorno do tempo de resposta. Bom pessoal, como vocês podem ver, as placas de absorção na vertical foram posicionadas e o valor de RT caiu para 0,2. Esse aqui é um absorvedor acústico para ser colocado na frente da pessoa que for usar o microfone. Ele também foi feito com espuma e revestido com tecido camurso. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado oposto. Bom pessoal, aqui a gente montou um Base Trap, que serve para absorver os graves do ambiente. E eu vou ensinar vocês como poder montar um. Aqui a gente tem um recorte de espuma para encaixar no canto. E aqui a gente já tem uma armação pronta de madeira. Só falta encaixar ela no parafuso que está no teto, nesse ponto aqui de cima. É isso para evitar que ela caia. Eu vou usar um tecido como esse e um grampeador para fazer a fixagem na madeira. Bom pessoal, está aqui o nosso painel. Eu vou fazer um furinho nele para a gente conseguir fixar ele lá na parte de cima. Enfim, esse é o resultado dos Base Traps. E você pode perceber, comparando o áudio desse momento com o áudio no início do vídeo. O valor de RT, que inicialmente era 0,8, passou a ficar 8 vezes menor, ficando por volta de 0,1. Aqui a gente tem a porta que também foi revestida com espuma casca de ovo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como você pode construir placas de absorção sonora como essas. Falou!